O conhecimento sempre foi o ativo de maior valor da vida humana. Pode parecer um pouco exagero isto, talvez, mas pense que a sua saúde depende de conhecimento. A sua constituição financeira depende de conhecimento. O seu progresso na área profissional, o seu progresso na área do desenvolvimento pessoal, no relacionamento, a sua manutenção no mundo material depende de conhecimento para tudo. E nós vivemos num momento de desenvolvimento tecnológico, na história da humanidade, onde o conhecimento assume uma importância ainda maior na nossa vida. Pare para pensar um pouco em relação ao número de informações, a enorme possibilidade que nós temos hoje de acessar informações na internet, nas redes sociais, no YouTube, em outras plataformas de comunicação em vídeo, ou até mesmo em podcasts, por exemplo. Agora, tudo isto deve ter um filtro. Tudo isto dá a você a possibilidade de acessar informações, mas, antes de mais nada, é necessário você ter filtros para saber distinguir o que é informação do que realmente é conhecimento. E esse filtro nada mais é também do que conhecimento. Por isso que o momento em que nós estamos vivendo é um momento onde o conhecimento é um ativo de extremo valor, de extrema importância, cada vez mais. No entanto, o histórico, ao longo de séculos e séculos, podemos dizer até mesmo de milênios, de acúmulo de conhecimento, foi se sobrepondo a um conhecimento, diríamos, original, a um conhecimento primeiro. A um conhecimento que antecede muitas outras formas, estruturas de conhecimento, como nós conhecemos hoje, ou como nós temos hoje diante de nós. O que eu quero dizer é que existe uma base de conhecimento antigo, de conhecimento onde os alicerces de tudo o que nós conhecemos hoje, ou do que nós vivemos hoje, se sustentam. Por exemplo, você não tem como erguer, construir uma casa sem alicerces, sem fundamentos, ou as fundações daquela estrutura. da mesma forma, a vida que nós vivemos hoje nas grandes cidades, ou mesmo em áreas afastadas dos grandes centros, toda ela está sendo, então, estruturada sobre um novo modelo de realidade, que é a realidade digital, a realidade virtual, a realidade conectada, a realidade que a tecnologia está possibilitando hoje. Imagine que uma pessoa que viva no Amazonas, no meio da floresta, pode ter acesso a qualquer parte do mundo com o seu celular. Isto é fácil de entender e cada vez isto se tornará mais factível. Então, o ponto é, toda esta estrutura que nós vivemos hoje, ela está alicerçada sobre que tipo de conhecimento. Esta é a grande questão que nós devemos fazer. A vida que você tem hoje, ela está alicerçada em quais fundamentos de conhecimento? Qual a fundamentação daquilo que nós acreditamos? Qual a fundamentação daquilo que nós estamos vivendo, ou daquilo em que nós estamos colocando a nossa energia, a nossa vida, o nosso tempo? São questões básicas, mas que, devido à intensidade de fluxo e demanda com que a nossa atenção está sendo carregada, através das redes sociais, dos meios de comunicação imediata, dos atrativos sensoriais que são lançados em nosso cérebro, em nossa presença, a todo momento. Diante de tudo isto, pouco nós paramos para analisar quais os fundamentos da minha vida hoje. E isto do ponto de vista individual, do ponto de vista de uma única pessoa, de você. Agora, imagine a consequência disto para uma sociedade, para uma nação, para toda uma humanidade, todo um planeta, onde poucas pessoas estão realmente buscando as bases daquilo que a sustenta. Se nós não entendermos quais são os fundamentos daquilo em que nós estamos vivendo, é como você, de repente, pegar um voo para um outro país com um monomotor construído, talvez, na década de 60 ou 70? Você se arriscaria nisto? Ou até mesmo atravessar um rio com um bote que você observa não ser tão seguro? Da mesma forma, como que nós estamos atravessando a nossa vida hoje? Como nós estamos vivendo a realidade na realidade em que estamos inseridos hoje? Acreditando nos aparatos que estão sendo oferecidos e, de certa forma, impostos para nós, seja isto diante de condições políticas, sociais, ideológicas ou até mesmo econômicas, o quanto manipulam a nossa vida sem que nós tenhamos até mesmo noção de que isso está acontecendo. Contextualizando tudo isto, o ponto que eu quero apresentar para você é a possibilidade de você acessar um conhecimento, como eu disse antes, que está na base de toda a imensa sobrecarga de informações que nós temos hoje. E muitas destas informações são apresentadas para nós como conhecimento, quando na verdade é apenas uma pequena centelha que se afasta do fogo. Por exemplo, quando você está diante de uma fogueira e joga pedra, joga algo na fogueira, as labaredas, dentre elas, saem aquelas pequenas centelhas de fogo, não é? Estas centelhas são informações que assim como elas se afastam do fogo e se apagam, da mesma forma, as informações ou o conhecimento, se ele não está fundado nos seus princípios, ele vai se apagar a qualquer momento. E por isso que nós vivemos dentro de um contexto histórico que a cada século ou a cada 200, 300, 400 anos temos uma grande mudança porque dentro do contexto histórico sempre ocorrem oposições, contrapontos e aquilo que era apenas uma centelha é deixado morrer, se apaga. Mas aquela centelha é substituída por uma outra e nós passamos séculos e séculos dentro da história humana vivendo apenas de centelhas, apenas de informações, sejam elas produzidas por pesquisas científicas, por paradigmas que são estabelecidos diante das doutrinas científicas, religiosas, filosóficas, mas são apenas centelhas do conhecimento, ou seja, apenas informações estabelecidas então como um paradigma, como um padrão na qual a maior parte da humanidade passa a viver. foi assim ao longo de todas as histórias passadas, você pode pegar qualquer livro de história e você vai ver que ocorrem ciclos históricos acontecendo e nós estamos passando por um ciclo ou pelo menos por alguns ciclos atualmente, seja ele em questões de ciclo político, seja também em termos de ciclo econômico, tudo isto é na verdade uma realidade, uma estrutura que está fundada em quais princípios do conhecimento, esta é a questão. O que eu quero propor a você então é ter acesso ao conhecimento que funda todo o conhecimento humano ao longo da história. Mas que conhecimento é este? Bhagavad Gita é uma obra filosófica literária escrita há mais de 5 mil anos por um sábio que na verdade é uma encarnação divina, a encarnação literária de Bhagavan, Krishna. E este conhecimento foi transmitido para o seu discípulo Arjuna há mais de 5 mil anos dentro de um contexto muito peculiar. O contexto era de uma batalha, uma batalha que estava demarcando a cisão de duas dinastias. Uma cisão na qual estaria sendo estabelecido então os princípios diríamos das propensões maléficas e a preservação dos princípios das propensões divinas que estariam sendo então preservadas, mantidas na sociedade humana. Isto há mais de 5 mil anos. e até hoje o que nós temos no desenrolar de todo esse processo é ainda esta simbiose, esta combinação contínua entre as propensões maléficas em confronto com as propensões divinas. Propensões estas que estão se manifestando em cada indivíduo, em cada ato de cada pessoa no mundo. Muitas destas pessoas estão hoje controlando o nosso comportamento, controlando a nossa forma de viver, criando estruturas que irão corroborar estas que eu relatei há pouco. Então, este conhecimento apresentado no Bhagavad Gita é um conhecimento filosófico acessível para cada um de nós e que não se limita a paradigmas filosóficos, científicos ou religiosos dentro do contexto em que nos encontramos, ou seja, dentro de um contexto cultural secular. O que significa isto? O conhecimento do Bhagavad Gita é um conhecimento que transcende os aspectos religiosos de crença que nós tenhamos, ou seja, qualquer pessoa de qualquer viés religioso pode estudar o Bhagavad Gita sem nenhum problema. E eu digo isto de forma categórica. Se você tem uma religião qualquer e, de alguma forma, tem um certo preconceito em estudar o Bhagavad Gita, este preconceito está impossibilitando você de avançar mesmo na sua religião. Porque o conhecimento do Bhagavad Gita é um conhecimento que transcende os aspectos limitantes, os aspectos de dogmas da religião. Da mesma forma, também transcende os dogmas da ciência. Nós entendemos que a ciência acaba sendo quase que uma brincadeira. E é mesmo o que acontece. Estão brincando com a nossa existência há séculos. Nós vivemos dentro de um laboratório científico. Fazemos parte de uma pesquisa científica sem sabermos. da mesma forma, também não se limita a conceitos filosóficos modernos. A filosofia do Bhagavad Gita também transcende as concepções existencialistas, as concepções de filosofia da mente, todas as vertentes de teorias da linguagem e de todas as tendências que estão presentes nas principais escolas da modernidade em termos da filosofia são também totalmente refutáveis diante da filosofia do Bhagavad Gita. Então, o conhecimento que está presente no Bhagavad Gita é um conhecimento que pode nos dar a via de superar todas as limitações que existem e que são impostas e que nós absorvemos como crenças e passamos a ter uma vida totalmente pacífica ou passiva em relação ao que acontece. Sendo que o conhecimento que é apresentado no Bhagavad Gita assim como eu disse foi dentro de um contexto de uma batalha esta batalha ela está ocorrendo ainda hoje dentro de cada um de nós e a batalha entre esta tendência maléfica entre a tendência de fazermos o mal mesmo que inconscientemente e a tendência de tentarmos buscarmos fazer o bem porque esta é a nossa natureza assim como já dizia Platão e Aristóteles principalmente a alma ela existe para operar o bem para fazer o bem e esse é o pilar sustentado pela filosofia do Bhagavad Gita então um conhecimento milenar presente numa obra literária fantástica estudada pelos principais acadêmicos do mundo pouco difundido e quando difundido de uma maneira religiosa ou de uma maneira sectária de uma maneira muitas vezes até mesmo confrontante com as outras linhagens ou mesmo visões de conhecimento que existem o que eu estou apresentando aqui para vocês é na verdade uma referência de um conhecimento que pode nos dar a possibilidade de então transcender essas limitações sem confrontá-las mas transcendê-las assim como o exemplo que nós podemos tirar da flor de lótus que ela brota de uma região de um terreno sujo do lodo da lama do pântano só que acima da água ela se abre e ela manifesta a sua beleza assim é o conhecimento do Bhagavad Gita e isto possibilita a cada um de nós estabelecermos também dentro desta metáfora da flor de lótus a nossa consciência aflorar sobre esta realidade diríamos pantanosa da existência material e dessa existência artificial que está sendo criada já há muitos séculos por fim eu quero te convidar a conhecer um estudo dirigido do Bhagavad Gita sim eu estou oferecendo a você um estudo dirigido de análise temática da Bhagavad Gita onde nós estudamos todos os temas possíveis que estão presentes no Bhagavad Gita em 18 capítulos um por um como nós podemos então aprofundar o nosso conhecimento sobre estes temas e explorá-los de forma a termos condições de vivermos a nossa vida de forma plena sem sem sofrermos demasiadamente mas também sem nos iludirmos com idealismos ou achismos ou condições que na verdade estão distantes de serem realizadas quer dizer o conhecimento apresentado no Bhagavad Gita e disponibilizado a você neste estudo lhe dará condições de viver uma vida com os olhos abertos para a realidade de adquirir uma visão uma perspectiva positiva no horizonte da nossa existência esse estudo ele é feito então através de vídeo-aulas de áudios também são 18 apostilas com todo acompanhamento feito por mim eu lhe darei toda a tutoria onde você terá acesso diretamente a mim para tirar as suas dúvidas se elas surgirem feito este convite quero que você então observe aqui abaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso e conhecer um pouco mais sobre este estudo ele é totalmente online na nossa plataforma do VVY Academy e você realiza ele no tempo em que você achar melhor no seu prazo e nós daremos a você o acesso durante dois anos mais do que 18 meses para você poder concluir isso significa que você teria mais de um mês para realizar cada módulo cada módulo nós estudamos um capítulo da Bhagavad Gita e dessa forma durante esses dois anos 24 meses você teria então condições de estudar todo o Bhagavad Gita e claro sendo necessário expandir esse período é só entrar em contato conosco prolongamos o seu acesso a esse estudo ele terá ao longo do tempo também atualizações na qual você terá também acesso a essas atualizações videoconferências onde para cada módulo nós teremos uma conferência ao vivo dentro da própria plataforma tudo isso então para estruturar as condições de você ter um estudo qualificado da Bhagavad Gita a obra que nós utilizaremos é o Bhagavad Gita como ele é que foi traduzido escrito e comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada e ao mesmo tempo a estrutura do estudo ela foi montada com base em outros sete estudos que já foram realizados por grandes nomes que conhecem o contexto do Bhagavad Gita e que desenvolveram esses estudos e cursos em outras situações são Legenda Adriana Zanotto